Quem é que tá no BBB? Fala aí pra mim, pra eu ver quem é que vai ganhar. Vamos lá. Vamos ver. Laís, médica. A Goiânia é apaixonada por animais. E olha só, tem um crush com um ex-BBB. Recentemente, ela levou um bezerro que precisava de cuidados pra morar nos fundos de sua casa, até que ele ficasse 100%. A médica que fez pró-graduação em dermatologia e é natural de Crixás, em Goiás, é integrante do grupo Pipoca. Pipoca, hein, galera. Do BBB 2022. A médica garante que vai fazer história no reality. Todo mundo vai se lembrar de mim. Laís. Gata, né? Laís, 30 anos, médica. Metcacup. Podia ser Zoé Martinez, né? Metcacup. Ah, né? Porra, nego odeia a Zoé Martinez, né? Luciano. Integrante do grupo Pipoca, o ator bailarino de 28 anos. Bailarino? Um homem bailarino? Tem essa parada? Tem um parceiro meu com o Maluco que é bailarino. Parceiro não, né? Conhecido meu, parceiro da minha prima. O Maluco fez uma entrevista até com o Sérgio Maroni, já apareceu na Globo. Já mostrei pra vocês ele aí. O Maluco é pica. O Maluco foi lá pra África do Sul e ele é... Tipo assim, o cara do espetáculo. Eu não sei como é que se diz, né? Imagina os preconceitos que o cara não sofreu na vida. Porra, bailarino? Da onde eu vim, não teve nenhum bailarino, cara. E esse Maluco, a gente chamava ele de Fenômeno. É Juan o nome dele, já falei pra vocês. Já mostrei ele aí. Pô, o Maluco é pica, cara. E a gente chamava ele de Fenômeno. A primeira vez que eu vi o Fenômeno foi no aniversário de 15 anos da minha prima. Porque o Maluco ali era pica em tudo, cara. O Maluco fez a direção de arte da parada, fez a dança, fez a... Organizou as paradas. Pô, o Maluco é foda. Vamos lá. Filho de mãe solo, caçula de três irmãos. Ou atora dançarina de ser bem próximo da família. Só não tem muito contato com uma outra irmã criada pela madrinha. Bailarino clássico e trabalha no canal infantil. O ator e influenciador de Florianópolis foi casado por oito anos com uma mulher. Com quem mantinha um relacionamento aberto. Casamento aberto? Doideira. Deus permite? A igreja católica apostólica romana. De Nando Moura e Paulo Cogos. Permite essa porra? Não permite, não. Doideira, né? Então vamos lá. Jess Lane. Natural de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Jess Lane. Tem 26 anos e é professora de biologia. Jess, como é conhecida pelos amigos e familiares, diz que sua vida sempre foi feita de perrengues. Tem 25 tatuagens e todas têm o significado. O mais recente é o Pokémon Charmander. Todo mundo fica me zoando, mas a gente fica com ele. Sorrisinho no rosto e fogo no rabo. Essa frase foi boa mesmo. Mas eu não sei quem é esse Pokémon. O único Pokémon que eu sei quem é é o Pikachu. E aquele que faz Squirrel, 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 Squirrel. Vamos lá. Elieze. Pô, Elieze já não participou dessa merda, Elieze? É o mesmo, Elieze? É outro? Não tem como ser outro. Não tem duas pessoas chamadas Elieze no mundo. É igual Romário, é um nome único. Acho que é o mesmo. Aquela porra que eles voltam uns caras antigos. Pra poder... Né? Essa porra é maneira de voltar os caras antigos. Os caras clássicos do BBB. É foda. Tu tá assistindo o BBB e de repente aparece um Jean Amasumi. Cegão, estrategista, tá ligado? Ou uma Sida, né? É maneira essa porra. Alemão, né? Tinha aquele outro também. Alan do Big Brother. Aquele negãozão, trincadão. Estilo Shake Congo. É maneira, é maneira. Essa porra é maneira de voltar os clássicos. Outra coisa também. Já contei a história que a minha ex-sogra, lá na casa da minha ex-namorada, eles eram tudo fãs de Big Brother, né? Caraca, a minha ex-sogra, ela almoçava junto com os brothers. Ela curtia a festa dos brothers. Jantava junto com os brothers. Fazia a prova de resistência junto com os brothers. Na hora que os brothers iam tomar banho, ela ia tomar banho também. Ela participava de tudo. E nesse BBB do Rafinha, a gente ainda namorava, né? E quando eu vi a primeira vez, eu falei, esse cara vai ganhar. Tipo, logo no início. Logo no início. Ó, eu acertei o primeiro também. Olha, vamos lá. Esse do Rafinha, eu... Quando eu vi a primeira vez, eu falei, esse cara vai ganhar. Aí ela falou assim, ah, por que que vai ganhar? Eu falei, porque esse cara parece o Raul. No primeiro Big Brother de todos. Aquele primeiro Big Brother, que foi o do... O do Bambam. Tinha um cara que era um tal de Sérgio também. É... Tinha umas mulheres lá. Eu já nem lembro quem são. No primeiro, eu falei assim, pô, quem vai ganhar esse cara aí? Por quê? Porque parece que o meu primo, Gonzales, que é... Pô, Gonzales é burro pra caralho, meu, puta que me pariu. Ele é muito burro. E quando eu vi o maluco assim, fortão, pô, Gonzales, filho, a gente ia no Carnaval, caralho, filha da puta, pegava todo mundo. E ele não precisava falar nada. Porque ele era fortinho assim, e ele era bonito assim, parecia muito com o Bambam, ele. Poxa, a mulher chegava nele, ele pegava geral no Carnaval, filho. Aí, eu falei assim, pô, esse maluco vai ganhar igualzinho Gonzales. No primeiro dia, quando apareceu, porque eles não divulgavam antes assim. Pô, ele ganhou, cara. Ganhou, então eu já acertei várias que vão ganhar, né? Dos que eu lembro, assim, né? Eslovênia? Vamos lá, Eslovênia. Participante do grupo Pipoca do Big Brother, é um modelo influenciador de 25 anos, é apaixonado por física, e quer usar o prêmio do BBB para ajudar os pais. Seu nome foi inspirado em conflitos políticos dos anos 90, que levaram à divisão da Iugoslávia. Caralho. O pai queria que ela se chamasse Bosnia-Hergovina, mas sua mãe não deixou, os dois decidiram, então, colocar o nome de Eslovênia. Porra, sensacional, né? Eslovênia, gostei da Eslovênia. Vamos lá, até agora o que eu mais gostei foi a Eslovênia, e também gostei da Laís, e também gostei da Jess Lane. Gostei só da mulher, hein, ó. Vamos lá, Lucas. Também não gostei de você, Lucas, sinto muito. Engenheiro e estudante de medicina, ou seja, indeciso, não sabe o que é da vida. Esse engenheiro e estudante de medicina de 31 anos viralizou uma rede social depois de fazer no vídeo dando uma piscadinha sensual que acumula quase 68 mil seguidores. Beleza, né? Engenheiro e estudante de medicina. Estudante é tudo vagabundo, né? Caralho. Vamos lá. Eu sou câncer com acidente em aquário e lua em capricórnio. Puta que me pariu. Alguém fala pra ela que o signo dela só serve pra saber qual o cavaleiro do zodíaco que ela é. Qual o cavaleiro de ouro que ela é. E no caso, ela seria o Camus, né? A Camas. Num próximo cavaleiro novo, que o Camus ia ser mulher, o cavaleiro de aquário ia ser mulher, ela ia ser a Camas. Aquela briga entre a razão e a emoção. Define a modelo estudante de neurociência e comportamento. Bárbara já fez jejum de 21 dias e ensaiava para uma entrevista para o reality show quando eu era criança. Com 29 anos, a gaúcha é muito ligada em signos naquela que as amigas mandam mensagens pedindo para analisar o mapa astral dos contatinhos. Cara, tô torcendo pra ela. Arthur Aguiar. Ator e cantor carioca de 32 anos, Arthur promete encarar o reality show como um recomeço de vida. Mesmo depois de retomar seu casamento com a influenciadora e ex-BBB Mayra Card. Porra! Essa Mayra Card não ganhou essa merda? Ganhou não? Ah, vai pra porra. Sai fora daqui. Fode. Rodrigo. Participante do grupo Pipoca, o gerente comercial é festeiro. Está solteiro e conquistou tudo na vida por conta da sua garra e determinação. Esse paulista de 36 anos é fanático por esporte e já morou na Austrália com os cangurus. Trabalhou como pedreiro lá. Hum, eu gostei do nome desse cara. Porra, essa porra vai ser uma putaria do caralho se vê esse Big Brother. Natália. Quem senta ao seu lado pra conversar, ouve um pouco de suas histórias, nem acredita que ela acaba de completar 22 aninhos. Natural de salarar em Minas Gerais, Natália está acostumada desde pequena a correr atrás do que deseja. E a vaga no grupo Pipoca do BBB é a sua mais recente conquista. Fã de Michael Jackson, ela diz que o vitiligo é sua tatuagem. Caralho, ela tem vitiligo, mano. Que doideira. Pô, tem uma amiga minha, vou falar o nome dela, que ela tem vitiligo, né? Só que a única marca que ela tem visível é que aqui o cabelo dela fica um pouquinho branco. Não sei nem se hoje em dia ainda é assim, aqui no cantinho assim, o cabelo dela fica um pouco branco. Aí uma vez eu falei pra ela, falei, caralho, essa porra feia é pra caralho aí, cara. Pinta essa merda branca. Aí ela falou assim, não, cara, eu tenho vitiligo. Eu falei, caralho. Pô, foi mal, sabe? Porra, não sabia, né, cara? Você nunca tinha me falado? Aí uma vez ela, ela estava trabalhando com a mãe dela no quartel, a mãe dela tinha uma cantina no quartel e os militares iam pra lá lá em cima dela, né? Via a novinha lá na porra da cantina, o maluco ia pra lá. E teve um capitão, ela falou assim, cara, eu não sei como é que esse cara, ele consegue, ele conseguiu passar no exame psicotécnico da parada. O maluco ficava o dia inteiro dando em cima dela e o maluco dava calote na mãe dela. O maluco pegava as paradas fiadas lá pra pagar no final do mês e não pagava, filho da puta. Só que tipo assim, tudo dela era perfeito, incrível. O cara ficava elogiando ela o tempo inteiro. Uma vez ela estava conversando com ele no balcão, que ela me contou. Aí ele falou assim, nossa, que linda essa partezinha branca aqui do teu cabelo. Aí ela falou assim, pô, cara, esse é vitiligo. Aí ela falou assim, então, achei lindo o seu vitiligo. Caralho, filho da puta, cara. Vinícius, natural de Kratos, no Ceará, participante do grupo Pipoca, sempre buscou refúgio no humor para encarar sua vida dura no Cariri. E foi contando os causos diante do celular que mudou a sua vida. De repente, ele virou 40, se viu com 40 mil seguidores no Instagram. Uma nova carreira de influência de baixa renda. Porra, caralho, até esse Vinícius tem 30 mil seguidores, 40 mil seguidores no Instagram, não consigo sair de 10 mil naquela porra, cara. Vocês estão inteligentinhos demais, não gostam de assistir, de botar no Insta. Só fica vendo perfil falso. É porque os meus seguidores, os caras tudo otaku, só tem perfil falso para seguir mulher, para ficar vendo as mulheres dançando, fazendo dancinha. Foda, né? Pedro Scooby, esse é um aluno que não é famoso, Pedro Scooby. Participante do camarote do BBB, um surfista de 33 anos, se define como um cara que gosta de viver. Nascido e criado em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atualmente mora em Portugal. Pô, o maluco tá lá em Portugal, cara. Tem três filhos com a atriz Luana Piovani. Que porra é essa, cara? Caralho, como assim? Manda o teu marido aí para participar do nosso BBB. Surfista. Surfista é tudo vagabundo também, né? Bruna Gonçalves. Bruna Gonçalves é muito mais que a esposa de Ludmilla. Caralho, que porra é essa, cara? Esposa da Luana Piovani, esposa da Ludmilla. Não tô entendendo esse BBB. Aos 30 anos é bailarino influenciador digital e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Cara, eu acho isso aqui complicado você chamar esses influenciadorzinhos aí para participar, porque o cara já tem milhões de seguidores, porra. Milhões de pessoas vão votar nele, eu acho. Aí tu vai ver qual é a influência dela. Entra lá e tá fazendo dublagem da usurpadora. Pô, influencia pra caralho, hein? É muita influência. Paulo André Camilo. Quem é comprando as provas de atletismo do atleta olímpico não imagina que por trás de tanta imponência quanto a sensação no esporte se esconde um jovem de apenas 23 anos com uma certa timidez na fala. Costumado a viver sob pressão, o participante do grupo Camarote, do BBB, vê no reality uma chance de se desafiar ainda mais. Paulo André Camilo. 23 anos. Paulo André Camilo. Ele é atleta do quê? Atleta de Cristo? Ele não tem cara de atleta? Maria. Eu sou livre e essa palavra que me define melhor. Maria, ninguém é livre, Maria. Somos quase livre. E isso é pior do que a prisão. Maria, de 21 anos. Participante do grupo Camarote, nasceu em Vitória... Nasceu Vitória do Nascimento, Câmara. Na cidade de Alton... Pô, por que que... Entendi. Se o nome dela é Vitória do Nascimento Câmara, por que que ela é a Maria? 21 anos. Atriz e cantora. Jade Picão. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Ah, isso foi uma das coisas que eu fiquei mais surpreendido. Ela tinha 20 milhões de seguidores nas redes sociais e eu nunca tinha ouvido falar dela. E quando eu fui ver o perfil dela, ela era influenciadora de dublagem também da Usurpadora. É porque, tipo assim, eles pegam assim, ó. Jade Picão. Influenciadora de 20 milhões de pessoas. Só que as pessoas nunca ouviram ela falar nada na vida e nem influenciar ninguém de verdade. Então os caras botam ela lá pra ela abrir a boca a primeira vez, filho. Acabou a carreira de Jade Picão. Olha aí o Acerola aí, maluco. O Acerola vai ganhar, cara. Não tem como não ganhar, cara. Tô torcendo por Acerola. É a primeira vez na porra do Big... Na história do Big Brother, eu vou torcer por alguém. Primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy pelo personagem Acerola na série Cidade dos Homens. É engraçado que lá na pelada, a galera não chamava ele de Acerola. Só eu chamava ele de Acerola. Todo mundo chamava ele de Douglas. Até porque os caras ficam assim, não, é só um amigo dele, é Douglas. Pô, Acerola é só um personagem. É a mesma merda, os dois. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Eu só chamava ele de Acerola. A Acerola é foda. Futebol estilo JJ Ocoxa. Sempre tinha uma tentativa de caneta pra dar. A responsabilidade é que ela tem uma filhinha, né? Casada há 13 anos com o Carolina. Douglas é pai de Maria Flor, de 10 anos. E de Morena, de 1 ano. Participante do grupo Camarote. O ator fez 33 anos e garante que é gente boa, fiel, muito competitiva. Não, maneiro. Tudo assim, foi maluco. Teve uma vez, tipo assim, tinha muito tempo que eu não via o Acerola na televisão, né? Aí teve uma vez que eu tava saindo da pelada. O pessoal ficou lá conversando. Ele veio embora um pouco antes. Eu fui lá, peguei o carro e ele tava a pé. Aí eu passei assim e falei, pô, vai pra onde? Ele, não, não, não. Eu vou a pé, tá tranquilo. Aí eu falei assim, pô, beleza. Aí eu fui embora e falei assim, caralho, será que o Acerola tá fudido, cara? Porque o maluco, não vejo o maluco na televisão há um mó tempão. Cidade dos Homens acabou. Falei, pô, o maluco deve tá fudido. Tá morando aqui perto de mim, tá fudido. Na época ele fazia o esquenta, só que eu não sabia. Porque eu não via o esquenta, né? Da Regina Casé. Eu fiquei com essa porra na cabeça, né? Aí na outra segunda-feira, eu falei assim, caralho, será que o Acerola vai de... Fiquei de butuca ligado. Falei, será que o Acerola vai andando de novo? Caralho, a filha da puta foi com o Renegade novinho. Tinha acabado de sair. Acho que foi a primeira vez que eu vi um Renegade, né? Aquele Renegade. Jeep, né? Foi a primeira vez que eu vi uma porra daquela. Falei assim, caralho, a filha da puta tá fudido mesmo. Tá fudido mesmo, Acerola. Eu que tô fudido de Clio aqui. Até hoje eu tenho o mesmo Clio. Mas ele é muito... Ele é muito gente boa. O maluco é muito gente boa, cara. Muito gente boa. Ele me chamava de Jack Chan. Acho que ele nem sabe meu nome, ele só me chamava de Jack Chan. Eu não sei porque todo mundo me chamava de Baltar lá, né? Não sei. E eu realmente fazia diferença na pelada, né? Ele malhava na academia aqui perto, entendeu? Ele mora por aqui. Morar? Não sei se ainda mora. Mas morava aqui na outra rua aqui. Doideira, né? Tiago Abravanel. Cara, Tiago Abravanel. Outra coisa que eu tenho uma história pra contar também. Nascido em uma família bem-sucedida, o brother nunca passou nessa cidade. E reconhece que leva uma vida com muitos privilégios. Mas ressalta que o prêmio não é minha foda-se. Ninguém liga pra você, Tiago Abravanel. Deixa eu contar essa história. Tinha uma colega minha, muito tempo atrás, que ela trabalhava na... Acho que era na Globo, sei lá. Uma porra dessa, assim. E eu conheci ela através de um outro colega, assim. A gente conversava direto e tal. Aí, uma vez, ela botou uma porra na internet. Na festa da empresa. Esse Tiago Abravanel foi convidado. Não sei pra quê. Aí, ela subiu no palco. Aí, deu um beijo no... Ele deu um beijo na boca dela, né? Mas foi um beijo, um beijinho, assim. Aí, eu falei assim, porra... Quem é aquele cara? Aí, eu perguntei pra ela, né? Ela falou assim, não, é o Tiago Abravanel. O cara, Tiago Abravanel, que é filho do Silvio Santos? Era um filho de número qual do Silvio Santos? Primeiro, o Silvio Santos só tinha filha. Aí, ela, não, porra. Dei um beijinho nele só de brincadeira. Falei, porra, por que tu não me beijas de brincadeira, caralho? Me beijar aquele gordo feio pra caralho. Nunca vi mais gordo? Pica, né? Eu passei a odiar o Tiago Abravanel depois dessa porra. Nayara Azevedo. Participante do grupo Camarote do Big Brother, que é uma compositora sertaneja. Conta que é fiel e explosiva. Essa mulher naquela que... Que canta o... Não é ela? É ela, né? O que ela tá fazendo no Big Brother? Agora, só pra encerrar o Big Brother. Big Brother é um programa idiota pra idiota. Se você gosta de idiota, você é um idiota. E não tem argumentos que você me dê contra isso. Mas mesmo assim, eu vou torcer pro Douglas.